Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Rondo Mega Nunes, trazendo para vocês essa super novidade aí, olha esse drone aí pessoal, um drone profissional aí né, é show, é show, um drone desse aí, só sabe quem já testou aí, já possuiu aí né, é imagem incrível pessoal, é mesmo, você estava voando um helicóptero não, com as imagens do drone desse aí né, e lembrando a vocês pessoal, todos esses anúncios são da OLX, e vamos para a descrição, o proprietário ele pede 6,800, é o Furto 4 Pro em perfeito estado né, Mochila, 2 jogos, é bem está, é bem está no funcionamento né, e município Rio Branco do Bosque pessoal, está localizado né, posta aí pessoal, quem tiver interesse aí ó, nesse drone, é 6,800 né, 6,800, e pessoal se inscreve, não se inscreve no canal aí, porque, é o que eu não sempre falo né, às vezes estou precisando comprar, é alguma coisa, um objeto, alguma coisa, aí vê se eu procuro, procuro e não acha né pessoal, e a gente está aqui para mostrar a vocês né, informar, é, às vezes está em uma cidade próxima, fiz uma vocês, em uma outra localidade né, em outra cidade, e a gente reparaça para vocês aqui, as informações pessoal né, e se inscreve né, porque às vezes você pega uma boa oportunidade de compra né, e às vezes você não tem tempo para estar olhando os sites né, e vamos lá, inscreve, deixa seu like, e vamos para mais um videozão aí. E aí